Oi meninas, tudo bem? Então hoje eu trouxe pra vocês uma resenha de um produtinho que eu tô testando aí pra contar pra vocês, tá? Super legal, maquiagem baratinha, que é o corretivo da Louis Ansi, esse corretivo aqui, ó. E eu resenhei tudo pra vocês, mostrei tudo certinho como que eu apliquei, se eu gostei ou não, tá bom? Se você quiser conferir essa resenha, é só você continuar assistindo o vídeo e vamos lá começar. Então vamos lá começar a fazer a resenha desse corretivo, gente, da Louis Ansi, ó. Pra começar, eu vou mostrar pra vocês a embalagem deles, ó. É assim, é bem comparado com a embalagem do corretivo da Nars, tá? Que é bem assim, compridinha, quadradinha, sabe? Achei super bonita, gente, ó. E aqui o que tá escrito? Tá escrito corretivo líquido Louis Ansi Perfect, tá? E eu paguei, gente, nele, até já mostrei pra vocês um vídeo de comprinhas, eu vou deixar linkado aqui com várias comprinhas baratinhas de maquiagem. Entendeu, gente? Paguei nesse corretivo aqui, foi R$10,00 em cada um, tá bom? Eu comprei duas cores, ó. Eu comprei na cor 2 e na cor 3, olha aqui. Vem escrito aqui embaixo em um adesivinho, tá? E eu comprei na cor 3, que é o tom da minha pele, e comprei também na cor 2, que é pra iluminar, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui agora as cores, pra vocês verem a diferença de cor aqui no braço, tá bom? Então, gente, ó. Esse aqui é a cor 3 e esse aqui é a cor 2. Estão vendo, ó? O 3, ele é mais do tom da minha pele mesmo, e o 2 bem mais clarinho, pra poder dar uma iluminada. E o 3 eu vou usar pra corrigir, né? Então, ó, essas duas cores que eu comprei, elas têm bastante diferença. E como eu já comentei pra vocês no vídeo de comprinhas, a gama de cores desse corretivo da Louis Ansi é muito boa. Então, se você é branquinha, você vai conseguir comprar, porque tem ainda o 01, que é muito mais clarinho que o 02. Tem também o corretivo pras negras, tem vários tons. Então, a gama de cores deles tá super aprovada e tem pra todo mundo. Então, eu vou começar usando aqui a cor 3, pra gente esconder, tá? Pra deixar bem canceladinho as olheiras, eu vou aplicar aqui. E, gente, olha, a textura dele, primeiramente, né? O pincelzinho é assim, de gloss, tá? E a textura dele é grossa, ó. Vocês podem perceber que não é ralo, tá? Então, é um corretivo bem grossinho. E aí, pra cancelar, eu vou aplicar aqui assim mesmo, ó. Olha, vocês estão vendo que ele tem uma cobertura bem boazinha, né, ó. Só de passar. Então, agora eu vou espalhar isso daí. Então, gente, dá pra notar uma diferença, né, ó. Eu não tenho muita olheira mesmo, tá? É só uma questão de cor mais escura aqui, que eu não gosto. Então, ó. Uma diferença bem boa, né? Então, gente, olha. Eu achei a cobertura dele muito boa. Eu gostei muito desse corretivo. Eu achei ele ótimo, tá? Eu acho que ele dá muito pra você usar ele de dia, sabe? No seu dia a dia. Mas também dá pra usar de noite, sabe? Eu super gosto. Pra mim, que não tenho tanta olheira, né, gente. Eu consigo usar ele à noite, tranquilamente. Então, eu já tô usando e eu tô amando. Eu achei a cobertura dele média, assim, sabe? Eu gostei bem. Achei uma cobertura ótima pra mim, que não tem tantas. Mas eu gostei muito, gente. Sério. Pelo preço, eu achei que super compensa pra comprar. É um corretivo muito bom. Por R$10,00. E tem gente que compra até mais barato, né, gente? Por R$5,00. Então, achei que vale muito a pena. Eu gostei muito da cobertura. E agora eu vou aplicar dois aqui agora desse lado pra vocês verem a cor dele. Que ele é mais pra me iluminar as olheiras. Fazer uma maquiagem bem cardápia. Então, esse aqui é o 02. E ele, gente, eu já vou aplicar com o formato de triângulo maior. Porque aí dá a ideia de iluminar realmente. Dá aquele ar mais iluminado, entendeu? E agora eu vou espalhar também com a esponjinha. E aí, gente? Olha, vocês estão conseguindo ver a diferença, né? Aqui tá bem mais clarinho, ó. Esse realmente ficou super o tom da minha pele, ó. Ficou perfeito. E esse aqui, quando eu quiser iluminar, dá super certo. Se você tiver mais olheira também, você pode aplicar primeiro o tom da sua pele pra camuflar todas as suas olheiras. E depois você vem com o mais clarinho só pra dar uma iluminada por cima também. Igual eu fiz desse ladinho aqui, ó. Tá vendo a diferença? E aí, gente, é só você passar sua base por cima e tá tudo pronto. E agora, gente, eu vou aproximar aqui pra vocês verem, ó. Que ele já tá totalmente seco, ó. Ele não sai nada de produto. Tá bem sequinho mesmo. E não acumulou ainda, ó. Mas ele normalmente acumula depois de umas 4 horas de uso, né? Costuma acumular. Eu usei ele o dia inteiro, assim, da parte da manhã até a tarde, mais ou menos. E ficou super ok, sabe? Ele começou a acumular aqui um pouquinho nas linhas, abaixo do olho. Mas, assim, nada demais, sabe? Se você quiser retocar, você passa, tipo, um pozinho por cima também. Já dá uma outra cara. Mas eu gostei muito, gente. Achei que super compensou. Achei que valeu muito a pena. E eu gostei muito. Por isso que eu trouxe a resenha aqui pra vocês verem hoje como que ele é, tá? Então, é isso, gente. Gente, essa foi a resenha desses dois corretivos aqui, da Louise Ance, que eu super amei mesmo. E pra falar pra vocês, que eu sei que vocês vão me perguntar, entre ele e o da Ruby Rose, eu gostei muito mais desse aqui, gente. Porque eu achei a cobertura dele bem melhor. Eu achei que ele cobriu mais. Ele é mais grossinho. Então, consequentemente, ele teve uma cobertura maior do que o da Ruby Rose. Então, entre esse aqui e o da Ruby Rose, eu prefiro esse daqui, tá bom? Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo que eu trago uma comparação dos dois, fazendo um lado com cada um, tá bom? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha, gente. Isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Eu simplesmente estou apaixonada nesse corretivo da Louise Ance aqui. Ele é maravilhoso. Eu super indico você a comprar pra testar, tá bom? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso você tenha gostado, não deixe de clicar em gostei aqui pra mim. E se inscrever no canal também, que eu fico muito feliz, tá? E não deixe de comentar aqui embaixo também se você já testou esse corretivo, se você gostou, tá? E se quiser me indicar algum produtinho que você goste também, é só comentar aqui. E é isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Um grande beijo e até o próximo vídeo.